Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse O Senhor está com você, poderoso, guerreiro Juízes, capítulo 6, versículo de número 12 Se possível, nos acompanhe com a palavra de Deus A gente vai aqui adentrar nessa história de Gideão Meditamos na segunda-feira, na terça-feira Tem mensagem aqui para a quarta, para a quinta, para a sexta, para o sábado e para o domingo Mas como eu vou ficar com você até a quinta, a gente vai compactar aqui até amanhã Tá bom? E eu quero você aqui meditando em cada detalhe dessa história E eu quero você também se esforçando para colocar em prática na sua vida Quem era Gideão? Gideão era um homem que estava completamente desanimado Por que Gideão estava desanimado? Porque já fazia sete anos que ele vinha sofrendo o ataque dos inimigos Imagine você construindo sua casa, adquirindo seus bens e sendo saqueado dia após dia Imagine você conquistando e o inimigo roubando Imagine você conquistando e o diabo levando Eita Deus! Juízes capítulo de número 6 Eu imagino um homem agora escondido E eu quero que você se coloque no lugar dele Porque ele tem uma história muito parecida talvez com a sua Nós estamos vivendo num momento onde o Brasil está sendo tomado por uma onda de desânimo De segurança De cansaço mesmo Não estamos suportando mais Não estamos suportando mais E eu não falo, não é um vírus não Claro que ele também amedronta Que ele também tira a nossa paz Mas não é apenas o vírus É o desemprego É a pandemia de doenças emocionais É a pandemia de crise econômica As pessoas estão inseguras também Juridicamente Não sabem mais o que é certo, o que é errado Não existe mais hierarquia nas leis A gente não sabe mais se confia na constituição Se confia no decreto É uma agonia Fora isso, temos também Todos os problemas que estão dentro da nossa casa Problemas com o marido Problemas com os filhos As mães ficando loucas dentro de casa Que é esse negócio de aula virtual Pior ainda As mães que Tem seus filhos em escolas Públicas Que nem isso puderam prover E todo mundo está cansado Essa é a realidade Todo mundo está cansado Mas eu quero falar aqui sobre o desânimo O desânimo que te paralisa na caminhada Temos sim muitos motivos Estamos cansados Essa é a verdade Não podemos esconder Não podemos ser hipócrita também Ao ponto de dizer que não estamos Estamos cansados Estamos cansados Um dia desse eu abri uma live super emocionada E falei tudo que estava no meu coração Porque eu estava cansado Estava esgotada Eu estava desanimada naquele dia Mas deixa eu falar uma coisa aqui pra você Você pode ficar desanimado hoje Agora Mas você tem que saber que daqui a pouco Você não vai poder continuar desse jeito Você tem que sempre ter a convicção Que daqui a pouquinho Você vai tomar um banho de água fria Vai se levantar e vai viver Aquele dia que você acordar E querer ficar na cama Você vai dizer Não Eu vou lutar contra isso Se você ver que aquilo ali Prossegue Tem sido algo contínuo Vai procurar uma ajuda médica Faz o que for possível Mas você não pode ficar desse jeito E acima de tudo Espiritualmente falando Você precisa estar perto de Deus E contar com a ajuda dele Você precisa saber Quem é o Deus que você serve É sobre o Gideão que eu quero falar E talvez você diga Tá, Gideão era um poderoso guerreiro Eu vi aí, Clarissa Você lendo a palavra E eu vi que um anjo chegou perto dele E disse que ele era Um poderoso guerreiro Como é que é isso? Sim Porque Deus disse pra ele que ele era Não que ele pensava que ele era Deus disse pra ele Que ele era Quem Deus sabia que ele era Você conseguia entender? Que você Não é o que você pensa que é Você é o que Deus sabe que você é E você pode se ver fraco Mas Deus te vê forte Você pode se ver incapaz Mas Deus te vê capacitado Você pode se ver um nada Mas Deus sabe que com ele Você pode Você consegue Você enfrenta Você avança Entende? Que você pode se olhar no espelho E você se achar um zero à esquerda Mas Deus ele te olha Como algo precioso Como seu tesouro Aleluia Tesouro particular Escolhido Escolhida Deus olha pra você Como aquele Pelo qual ele deu a vida Deixou o esplendor da sua glória Desceu aqui a terra E disse Eu vou morrer por Roberto Eu vou morrer por Marinal Eu vou morrer por Clarissa Eu vou morrer por João Eu vou morrer por Paulo Eu vou morrer por ele Por ela É assim que Deus olha pra você Gideão tava sete anos Meu irmão Comprava um celular Não tinha celular Isso é uma ilustração Comprava o celular Lá roubavam Comprava a feira de casa Roubavam Era assim Era assim Comprava geladeira nova Roubaram Imagine você sete anos Que cansaço Que desânimo Gideão não tinha forças Pra enfrentar Porque Ele se achava muito pequeno E é por isso que Deus Ele chega confrontando Gideão E dizendo Ei Gideão Você não é o que você pensa Que você é Você tá só cansado Aleluia Deus está dizendo pra você Nessa manhã Você tá só cansado Você tá só cansada Você tá só desanimado Mas não é isso aí que você tá pensando não Receba essa palavra em nome de Jesus Deus está dizendo nessa manhã Não é isso aí que você tá pensando não Você tá só cansado Você tá só cansada Aleluia Eu tenho coisas muito maiores que você não está vendo Eu tenho coisas muito melhores que você não está sentindo Porque você tá cansado Você tá desanimado Mas eu vou te mostrar que você é um varão valoroso Que você é uma valente guerreira Cansado de lutar Cansada de lutar Não é assim? Não é assim? Aí o anjo chega ali pra Gideão O anjo do Senhor E diz assim Acorda Como Deus já vem falando com você Acorda Você não pode continuar desse jeito Você é um escolhido Você tem dúvida que você é um escolhido? Não Amém Você é um escolhido Você não pode continuar dessa forma Eu quero te usar pra derrotar os inimigos Imagine se agora Deus levanta você Chega até você e diz assim Filha Eu quero te usar E você vai Chegar lá diante daquele grande E vai dizer isso, aquilo, aquilo Isso não pode continuar assim E as coisas vão começar a mudar Você diria o que? Você diria não Não dá pra continuar Desse jeito eu sei Mas eu não serei capaz de fazer isso Eu não serei capaz porque eu sou pequenininho Foi exatamente o que Gideão fez Foi exatamente o que Gideão fez Ele deu algumas respostas Para Deus Para o anjo naquele momento Ele disse assim Olha Eu sou pequenininho Tá lá em Juízes 6 e 15 Eu sou o menor Como que eu posso libertar Israel? A minha tribo é a menos importante de Manassés Eu tô aqui contando essa história pra você Pra você entender Os sentimentos de Gideão Que se parece muito com o meu Que se parece muito com o seu A gente sempre se sente incapaz Do que Deus tem Pra operar na nossa vida A gente sempre se sente capaz De cumprir as missões que Deus nos deu A gente sempre se sente É um nada Talvez você seja assim Se sente um nada Diz assim Eu tô muito triste Eu não aguento Eu não vou conseguir fazer nada de especial Na minha vida Não sei se porque durante Ao longo da sua vida Você recebeu muitas mensagens negativas Do pai, da mãe Dos familiares De pessoas sobre influência Sobre vocês, professores Não sei Muito provável que sim E aí você absorveu 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 Sua autoimagem é completamente negativa Você só se vê frustrado As tentativas de crescer na vida Foram frustradas E hoje você não se sente capaz de mais nada É exatamente Isso que Gideão passava E ele estava ali Malhando trigo no lagar Quando o anjo do Senhor Apareceu pra ele O que é malhando trigo no lagar, Clarice? Ele estava provendo alimento pra casa dele Pegando trigo Tirando ali as casquinhas Não era o lugar de malhar o trigo Mas ele estava ali Mas ele estava ali no tanque de prensa-uvas Porque era um lugar escondido Era pra ele malhar o trigo num lugar amplo Na eira Mas ele não estava lá Porque se ele fosse pra aquele lugar amplo E aberto e ventilado Os inimigos, os midianitas Iam ver que ele estava ali com trigo E iam lá saquear o trigo dele Imagine a opressão Você cercado de inimigos o tempo todo Pra tomar tudo que você tem Então ele se escondia Veja a incapacidade dele Imagine ele por tanto tempo assim Com esses sentimentos negativos Com esses pensamentos negativos Aleluia, aleluia, aleluia Autoestima completamente lesada Eu imagino Que ele só estava esperando A hora da morte chegar Empurrando a vida com a barriga Essa palavra é pra você, amada Essa palavra é pra você, meu amado Que está sim carregando esse peso Dizendo a minha vida vai ser sempre assim Daqui pra frente As coisas serão sempre dessa maneira Nada de especial vai acontecer Vai ser tudo dessa forma Porque eu não tenho forças Eu não sei falar Eu não gosto de fazer isso Eu não nasci com esse talento Eu não tenho essa habilidade Essas foram as desculpas de Gideão Mais ou menos isso Para o anjo Quando o anjo descer E valente guerreiro Eu vou te usar Ele disse Não, eu sou o menor Minha tribo é a menor E da minha tribo que é a menor Eu ainda sou o menor Da casa do meu pai Veja Sinta aí o sentimento dele Mas deixa eu dizer uma coisa pra você Você não é um coitadinho não Para de ficar achando Que você é uma coitadinha Viu? Para de ficar achando Que você é um sofredor Que você é um esquecido Você não é esquecido Você não é esquecida Aleluia Você está dormindo E Deus está olhando lá pra você Você se levanta pra enfrentar Mais um dia E Deus está olhando pra você Você está aí Lavando seu pratinho Você está costurando Você está lavando a casa Você está atendendo um telefone E Deus está olhando pra você E Ele está atento Atento A tua petição Atento O teu clamor Atento A tudo que você sente Você acha que Deus Não estava se importando Com os sete anos Que Gideão passou ali Sofrendo os ataques Dos midianitas? Estava Você acha que Deus Não está atento A esses sete anos Dez anos Quem sabe até muito mais Do que isso Que você vem sofrendo Aí Deus não está atento Deus está olhando Pra tudo Amado Amada do Senhor Agora A primeira coisa Que Deus exige da gente É mudança de atitude Mudança de postura É você olhar pra você E dizer assim Eu não serei Mais o mesmo Eu não serei mais O que eu fui até hoje Se eu dizia Que eu não faria isso Eu vou começar a fazer Se eu dizia Que eu não sou capaz Disso aqui Eu serei capaz Porque Deus me capacitará Você entende? Você entende que Deus Tem um chamado na sua vida Pra algo específico E quando eu falo em chamado Eu não só falo Só em pregar Em cantar Pode ser também Em dirigir Um órgão na sua igreja Pode ser também Glória a Deus Se assim o for Mas Deus tem chamados Pra todos nós Você mulher Dentro da sua casa É um chamado de Deus Você é o referencial Dentro da sua casa Como mulher Como mãe Como esposa Esse é o chamado de Deus Pra você E você precisa cumprir Isso com excelência Você precisa dar tudo De si Você precisa ser Aquilo que você Nunca pensou que seria Uma mulher virtuosa Cheia de valores Uma mulher que fala Com sabedoria Uma mulher que tem Um coração puro Uma mulher que bota As ordens dentro de casa De acordo com a vontade de Deus Uma mulher cheia De iniciativas Constante Equilibrada É isso É isso que Deus tem pra você E você precisa começar A se despir De tudo aquilo Que você já foi um dia Você precisa começar A parar de falar Que você nasceu assim Vai morrer assim Entende? Você precisa parar Tirar essas coisas Da sua boca Essas palavras negativas Esse eu não consigo Esse eu não posso Esse eu não vou Esse não adianta Em nome de Jesus Deus está dizendo Muda de atitude Muda de postura Você é vencedora Varoa valorosa Aleluia Pedra preciosa Eu vou usar Eu vou usar Eu vou usar E eu vou usar Não abra mão De abraçar o seu chamado Deixa eu abrir aqui Meu coração pra você E deixa eu contar Uma experiência pessoal Já são nove horas Nós vamos orar Segura só mais um pouquinho Eu me lembro Falando de Novas experiências Falando de ser Aquilo que Nunca fui Eu me lembro De alguns anos atrás Eu já contei essa história Aqui na Rádio Novas de Paz Eu me lembro De alguns anos atrás Aproximadamente Oito anos Ou nove Eu não queria conversa Meu irmão Com esse negócio De rádio aqui Eu tinha pavor Desse microfone Como eu sempre tive Da escola Eu não apresentava trabalho Eu reprovava matéria Mas eu não apresentava trabalho Prova oral Eu travava Eu tinha sérios problemas Eu não sei se Eu sofri na infância Algo Eu não sei se Não houve estímulo Da parte dos meus pais Não sei Eu tô só Porque tem vários fatores aí Que levam com que a gente Tenha algumas travas Na nossa vida Não sei Mas eu era assim E eu me conformei Com aquilo Eu ficava driblando Não, não quero falar Não quero Não, não Não quero participar disso Não, não gosto Fala você Eu ia pra rádio Com meu pai Mas eu levava o CD Com o pastor Técio Botava os CDs lá Pai, não faz uma oração Hoje Não, pai Eu não gosto do microfone Eu não quero microfone Eu não vou falar Eu não sei falar E era essa repetição A vida inteira Segura aí que essa palavra É pra você Eu repetia isso O tempo todo O tempo todo O tempo todo O tempo todo E eu me lembro Que casei Pastor Júnior Técio Também Sempre muito envolvido Juntamente com meu pai Pastor Francisco Técio Na rádio Sempre pregando A palavra de Deus E ele dizia Clarícia Vamos pro programa comigo Eu dizia Vou nada Isso aí não é comigo Nem isso aqui com vocês Eu não quero saber de rádio Eu tenho a palavra No meu coração Mas eu não sei pregar Não é o meu chamado Eu não vou falar Eu não quero falar Entenda porque isso Se adequa em todas As áreas da sua vida Tem coisa que você Tá insistindo aí Dizendo eu não vou Eu não falo Eu não sei Eu não consigo Eu não aguento Eu não suporto Não é comigo Não é pra mim Escute Escute Que você está cavando Sua própria cova Escute que você Está cavando Sua própria cova Você tá decidindo Ficar se enterrando aí Quando Deus está dizendo Não minha filha Você tá enganada É porque você tá cansada É porque você tá desanimada É porque falaram isso pra você Não é o que você é Aleluia É o que eu penso sobre você É o que eu sei sobre você Aleluia Aleluia Vamos pro programa Clarícia Eu dizia Vou não Vou não Isso aí é pra vocês Não é comigo não Quero não Deus me livre Não é pra mim não Imagina isso a vida inteira Eu falando isso E eu me lembro que um dia O pastor Júnior armou Uma emboscada pra mim Meu esposo Uma cilada Ele fez assim Olha Segunda-feira eu tenho um médico E você vai fazer o programa Veja só Eu não queria nem fazer uma oração Eu disse Tá brincando Tem nem graça Eu ficava logo com raiva Tem nem graça um negócio desse Aí ele olhou pra mim E fez assim Que Deus você serve? Que Deus você serve? Como é que a nossa família Tá completamente envolvida Nessa obra E você Fica correndo aí De um microfone Fica com essas justificativas Com essas desculpas Que Deus você serve? Tu não confia não Que quando tu abre a boca Deus vai te encher não? Meu irmão Isso foi uma pisa Isso foi Eu quero dizer a você Eu quero perguntar a mesma coisa A você nessa manhã Você que fica dizendo aí Que não é capaz Que não consegue Nã-nã-nã Essa história toda Que Deus você serve, minha irmã? Deixa eu perguntar O que o pastor Júnior Tess Me perguntou Há aproximadamente Dez, nove anos atrás Que Deus você serve? E eu lembro que aquilo ali Me deixou acabada Eu, a mulher cheia de fé, né? Que Deus Me perguntarem Que Deus que eu sirvo Mas eu fiquei acabada Mas aquilo foi tão bom pra mim Aquilo ali ficou Ficou ardendo no meu coração Que Deus você serve? Como é que você é uma mulher de Deus E não quer falar? E tá correndo da raia Correndo dos microfones E ele ainda disse assim Eu avisei Ele mentiu pra mim Pronto Tô assumindo aqui Que o pastor Júnior mentiu pra mim Mas foi pro meu bem, né? Ele brincou Ele disse que brincou Mas ele mentiu Ele disse Eu avisei lá na rádio Que você ia segunda-feira Porque eu tenho um médico marcado E eu não posso faltar um médico Que é importante Aí eu fiz pronto O pastor Júnior avisou que eu vou E agora? Passou o sábado e ele calado O domingo e ele calado Ele achou que Aquilo ali não fez diferença nenhuma pra mim Mas eu passei o sábado e o domingo Remoendo aquela palavra no meu coração Como essa palavra vai remoendo o seu coração Aí pra você começar a mudar Todos os seus conceitos Tudo que você pensa sobre você Que você não é capaz Você não pode Amado, amada do Senhor Chegou a segunda-feira Eu me lembro Que eu Passei o final de semana Pensando numa palavra Meditando naquela palavra Eu disse Eu vou Mas eu não tenho certeza se eu vou Se eu for Eu vou falar essa palavra E o resto Não sei Não sei Como é que vai ser Eu não sei Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que ele vai se responsabilizar Eu não tenho que cumprir o item Eu não tenho que falar Eu não tenho que ir Meu esposo não tem me orientado a fazer isso Meu pai também Pastor Técio Por que eu não vou? Segunda-feira de manhã Eu tomei um banho Vesti a roupa Eu ainda lembro A camisa do Congresso de Mulheres Aí o pastor Júnior olhou pra mim Fez Oxe, tu vai, é? Aí eu disse Tu não dissesse que Que era pra eu ir? Não falasse que já avisasse? Não, vá Tá lá O evangelista Leonardo Tá esperando você lá Conversa Eu nem notava Ele ligou pro evangelista Clarissa Tá indo Eu fiz Eu vou Fui Subi as escadas Com as pernas Tremendo Com vontade de chorar Enfrentei Sentei na cadeira Eu falo o que? É pra eu dizer a hora, é? Ainda lembro Deixa eu mandar a paz aqui O pastor Leonardo Hoje o pastor Diz a hora, Clarissa Oito horas Mais sete minutos Na sua nova de paz Eu sou Clarissa Técio Eu vou ficar com você Hoje o pastor Júnior Técio Não pode estar no rádio E daqui a pouco Nós vamos pregar A palavra de Deus E agora? Fala a frequência da rádio Clarissa Falo Essa é a rádio Novas de paz Tarará Tarará Outra frequência Nananananana Gaguejava aqui só Vou Vai até o fim Vou Tu porém Vai até o fim Tu porém Vai até o fim Amada Amado do Senhor Não é o que você Pensa que é É o que Deus Sabe que é E aí Meu irmão Minha amada irmã Contando essa história Pra você Eu digo que até hoje Estou eu aqui Porque eu venci um desafio Um desafio De acreditar Que eu tenho um Deus Um desafio De confiar Que o meu Deus Ele supre As minhas necessidades Seja em qualquer área Da minha vida Eu só preciso confiar Isso é negócio de doido mesmo Eu só preciso avançar De doido que eu falo É pro mundo Porque o mundo olha pra gente E vê que a gente é doido O evangelho é loucura Para o mundo Eu sempre que prego Me lembro disso Porque tem coisas Que a gente olha assim E diz Meu Deus É pra ir É É pra avançar Avança Mas Deus escolheu As coisas loucas Desse mundo Para confundir as sábias E Deus escolheu As coisas fracas Desse mundo Para confundir as fortes E Deus escolheu As coisas vis Desse mundo E as desprezíveis E as que não são Para aniquilar As que são Para que nenhuma carne Se glorie Perante ele Agora imagina Se eu sempre tenho Uma boa retórica Imagina se eu falo Fluentemente Vários idiomas Imagina se eu sou Aquela aluna Destaque na sala de aula E agora eu faço rádio Que nome Glorificado Que seria glorificado Agora Eu contando Essa história Para você E você sabendo Quem eu era Você vai dizer Só pode ser Deus Que ela está aí Todo dia Ela fala Não é você É Deus Deixa eu dizer A você Mãe Você vai enfrentar Esse problema E não é você É Deus Não é você É Deus Não é você É Deus Ei mulher Não é você É Deus Que vai Que vai ajudar Você nesse negócio E você vai vencer É Deus É Deus É Deus É Deus com você Lembre-se Que Deus está com você Sabe o que Deus disse Ali O anjo disse Gideão Eu estarei com você Eu quero só que Para a gente orar Você diga Deus está comigo Deus está comigo Deus está comigo Você percebe As palavras de Deus Aqui firmes Quanto essa promessa Parecia impossível De ser realizada O anjo diz Gideão Eu estarei com você E você derrotará Todos os Midianitas Como se fossem Um só homem Deus está dizendo Esse problema Será derrotado Derrotado Você vai se erguer E você vai derrotar Se você acompanhar Aqui a história de Gideão Você vai perceber Que ele realmente Conseguiu derrotar Os inimigos Do povo de Deus Da mesma forma Deus irá cumprir Todos os propósitos Na tua vida Basta você acreditar Basta você querer Aleluia 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 Amanhã a gente continua Não desista da batalha A gente vai falar sobre isso A vitória de Gideão A tua vitória Aleluia Aleluia Mude de atitude Mude a imagem Que você tem Sobre você mesmo Quebra esses negócios Esquece Esquece isso Esquece tudo O que você pensou Sobre você até hoje O que as pessoas falaram Sobre você até hoje Outra coisa Aleluia 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 Deus está com você Deus está com você Você vai vencer Esse desânimo Em nome de Jesus Confiando Acreditando Aleluia Aleluia Aleluia